Vou descendo rio abaixo Meu cavalo marchador Vou descendo rio abaixo Meu cavalo marchador Vi uma moça na janela Foi ela quem me chamou Vi uma moça na janela Foi ela quem me chamou Fui correndo saudarela O cavalo a refugou Fui correndo saudarela O cavalo a refugou Eu caí desacordado Coitadinha me apanhou Eu caí desacordado Coitadinha me apanhou Morena do Zóio Preto Me dê água pra beber Morena do Zóio Preto Me dê água pra beber Não é sede, não é nada Vim aqui só pra te ver Não é sede, não é nada Vim aqui só pra te ver Morena do Zóio Preto Morena do Zóio Preto Coração balanceou Morena do Zóio Preto Coração balanceou Do seu Zóio corre água Que nem sereno na flor Do seu Zóio corre água Que nem sereno na flor Sete, sete, são catorze Com mais sete, vinte e um Sete, sete, são catorze Com mais sete, vinte e um Tenho muito amor no mundo Mas eu gosto é só de um Tenho muito amor no mundo Mas eu gosto é só de um Morena, se você quer Digo que quero também Morena, se você quer Digo que quero também A juntar os meus trapinhos No rancho que você tem Vou descendo o rio abaixo Meu cavalo marchador Vou descendo o rio abaixo Meu cavalo marchador Viu a moça na janela Foi ela quem me chamou Viu a moça na janela Foi ela quem me chamou Viu a moça na janela Não sou eu Viu a moça na janela Foi ela quem me chamou Viu a moça na janela Obrigado.